Here we come Here we come Quando eu vi a notícia da campanha que o Zondel lançou, para o mesmo tempo uma surpresa agradável e por outro motivo de aproveitar, porque podíamos ter a oportunidade de ter as nossas cores que são tão bonitas. Ao mesmo tempo podermos acompanhar a equipa de perto, ou comprar uma camisola, um casco, uma máscara, dá-nos a possibilidade de durante um ano podermos ver e acompanhar a nossa equipa, quer em casa, quer fora, e assim juntos podermos roubar mais vitórias. Ao mesmo tempo estamos a combater a pirataria, porque é uma campanha que acaba por ser mais acessível e nos dar uma margem tão longa de suporte TV grátis, e penso que é mesmo de aproveitar esta campanha, porque assim combateremos a pirataria, apoieremos a nossa equipa e com as nossas cores vestidas. Venham à loja, escolham a vossa camisola, escolham o vosso casaco, a camisola que mais gostarem, aquilo que prefirem, e apoiem a equipa tal como eu, seguros, em casa, e juntos vamos ser mais fortes. Tondela e contra a pirateria, e pela valorização do futebol português, adirem a nossa campanha Amor a Camisola e tens um ano de esporte TV gratuito.